E não sai daí porque você vai também atualizar, é claro, as suas cotações. No finalzinho tem aquele clipe pra você seguir o seu domingo aí com a família. Não sai daí porque está no ar o seu Band Rural de hoje. E agora vamos direto à cidade de Irecê, conhecer um pouco sobre a COPPE Irecê. E quem gerou uma matéria super legal pra gente foi a engenheira agrônoma Zene Vieira. Ela que nos fala um pouco sobre o processo de produção do milho. Olá a todos, bom dia. Estamos aqui com o Zene Vieira, engenheira agrônoma da cooperativa Irecê. Estamos aqui no setor de produção, onde tudo acontece, né Zene? Fala um pouquinho mais sobre essa produção. Exatamente. Nós estamos aqui no município de Irecê, a cooperativa de Irecê. A COPPE Irecê, nós trabalhamos com a produção de milho não transgênico, né? E aqui na fazenda é onde a gente desenvolve pesquisas, né? Onde a gente tem algumas parcerias com alguns institutos, com algumas universidades. Nós incentivamos também os nossos agricultores, os nossos cooperados, a fazer o plantio e a comercialização do milho não transgênico. Zene, nos fala um pouquinho sobre o processo de produção não transgênico. Nós temos uma pasta com 4 mil cooperados. Esses 4 mil cooperados estão aqui na região de Irecê, na Bahia, e eles são incentivados, acompanhados na produção de milho não transgênico. Há uma diferença do milho transgênico e o orgânico. Nos fala um pouquinho mais sobre essa diferença. O produto não transgênico é aquele que a semente de milho guarda as suas características originais. É aquele milho que não obteve a introdução de um gene, de uma espécie na cadeia de DNA dele. O produto orgânico é aquele não transgênico, mas o seu manejo de cultivo se dá através de práticas agroecológicas. É aquele produtor, é aquele grupo de produtores que abrem mão do uso de agroquímicos. Então, essa é uma diferença entre milho não transgênico e o milho orgânico. Estamos aqui no setor de produção da COPE-DC e a gente vê o produto sendo embalado já prontinho para ir para o consumidor final. Olha, a COPE-DC tem procurado atuar em todos os setores da agricultura na região. Vamos apoiar os agricultores no Baixio de DC também agora. Temos uma área no Baixio. Vamos trabalhar com estruturas. Vamos ampliar nossas atividades, não ficar só na agroindústria, também na comercialização melhor, no consumo, venda de equipamentos agrícolas. Esse é um projeto novo da cooperativa, que breve estaremos atendendo melhor ainda os produtores. Porque cada dia mais a gente está voltado para ações que beneficiam os agricultores do nosso território de DC. O APDC apoia os grupos de orgânicos. Nós estamos hoje com 180 produtores produzindo milho não transgênico. E isso tem tido um sucesso muito grande, porque o pessoal, os consumidores, cada dia mais, estão procurando alimento saudável. E a cooperativa está voltando as suas ações para beneficiar tantos produtores que aderirem ao programa de alimentos saudáveis, como os consumidores que estão optando, cada dia mais, procurar alimento saudável para evitar outros problemas futuros de contaminação, de doenças, que os outros alimentos que têm agrotóxicos e transgenia podem trazer para os consumidores no Brasil todo. O mundo todo hoje está aderindo aos alimentos saudáveis. E muito obrigado ao Bande Rural por mostrar ao Brasil, à Bahia, como está a cooperar hoje no momento. Estamos aqui com a Dona Memei, que vai preparar aquele cuspuzinho para a gente. A gente já está vendo aqui o flocão puro milho, carro-chefe aqui, da Copirecer. Dona Memei, bom dia. Bom dia. Vai nos revelar o seu segredo, os cuspuzos da Dona Memei, o especial. O segredo está aqui no... Fazer no verso. Mas a forma de fazer, a técnica da gente fazer é totalmente diferente. Não é todo mundo que acessa fazer. Mesmo com a receita, a gente tem um segredinho. Pronto, vamos lá. Deixa eu abrir logo aqui a embalagem. Dona Memei, pode ficar à vontade. Então a gente coloca aqui mais ou menos um copo de polvilho ou tapioca, tanto faz. E a gente coloca no cantinho. Eu boto mais ou menos na mão, assim. Um punhadinho. Um punhadinho, uma pitada. Uma pitadinha. Isso. Aí você tem que dissolver primeiro a tapioca. Depois que ela dissolver, que acabar os grumos. Aí você coloca mais água. É dois copos e meio a base. Dois copos e meio americano. Aqui ele está uma massa boa. Está vendo? Está úmida. Mas eu tenho que deixar um ponto para descansar e hidratar. Deixa aqui uns 10 minutos a 20 minutos, porque ele vai hidratar e vai ressecar a massa. Depois que descansar, ele vem um, daí ele vai estar no ponto. Pronto. A gente já tem aqui um cuscuz ali, que já está prontinho. Chega aí, Marcão. Vamos mostrar a imagem aqui. Deixa eu ver se sai aquela fumacinha. Olha aí, olha que delícia, gente. Olha a qualidade. Olha a cor desse cuscuzinho aqui. Dona Memei, vamos experimentar agora, né, Dona Memei? Vamos desencomar. Sim. Olha o cheirinho. Fazendo aquela invejazinha, você que está em casa aí, acompanhando o Bande Rural. Olha que maravilha, gente. Aqui a gente coloca mais uma manteiguinha. Olha, aquela manteiguinha, dá aquele gostinho especial. Com ele ainda quente, olha, para dissolver a manteiga. Boa. Quem quiser pode cortar esse olhinho aqui. Isso aqui é opcional, cada qual tem o seu gosto, faz do jeito que quer. Aqui a gente, às vezes, pode acrescentar uma... Olha aí, o ovinho, uma bananinha, café e um queijo quadro. Então é isso aí, gente. Agora, a melhor parte. Uma delícia. Então é isso aí. Dona Memei, muito obrigado. Obrigado a você aí, acompanhando a história e, claro, a receita da Dona Memei aqui na COPE DC. Então a gente encerra a nossa matéria, fechando com essas imagens. Olha que milharal lindo, diferenciado aqui da cooperativa de DC. Queremos agradecer a Zene, a nossa engenheira agrônoma. Muito obrigado. E um forte abraço a você, telespectador, nos acompanhando aqui no Bande Rural. Voltamos ao Rio Paraguaçu, fomos ao encontro do senhor Lorival. Ele que, mais uma vez, nos explica sobre a produção do camarão até chegar à mesa do consumidor. Confira. E aqui está...